Eu tenho certeza mesmo. Nada é por acaso. Por isso que eu não me apavoro e nem fico desesperado. Porque vai acontecer. Porque eu sei que as coisas vão acontecer. E eu falei pra ela assim. O meu objetivo profissional também é aposentar ela. Já trabalhou pra caramba. Vai descansar um pouco. Desde os 19, né? Tá na escola, no estado aí. E que é pauleira, hein? Ixi, é puxadaço. Já passou poucas e boas. Hoje trabalha em dois. Trabalha na escola à noite, trabalha em creche. Eu já trabalhei em escola e não era do estado e já foi loucura. Vou falar uma coisa aqui, ó. Ela já segurou a casa, gente. Já fiquei desempregado. Por isso que eu falei, você tá com a pessoa certa. Entendeu? E ela segurar a casa. Ela comprar o meu suplemento. Tipo assim, você não vai parar seu sonho, né? E ela não sabia. E aí, quando você olha pra ela... Olha que loucura. E aí, quando você olha pra ela... É deuses, né? E tem essa... Que vem essas memórias na cabeça. Quando você olha pra ela, você lembra dessas coisas? O que que se passa por você? O que que vem lá dentro, cara? Não, é o que eu falei. É gratidão, né? Gratidão e honrar. Honrar. Como você honra quem... Esteve com você, né? Todo o tempo. É. Sendo fiel. Exato. Tendo caráter. Respeitando. Respeitando. É. Entendeu? Porque proposta vem, gente. Duxo. Eu mostro pra ela. Pergunta pra ela. Eu pego o celular que às vezes... Vem o direct e falo aí, ó. É, porque uma empresa como essa não quer valgar a bundagem. Não quer coisa errada. Ele não quer queimar o nome. Sim. Você entrou num assunto que é exatamente isso. É, exatamente. Quando a Growth me chamou, eles falaram... Você carrega o nome, né? Não, eles falaram assim pra mim, ó. A gente tem o nosso padrão, a nossa doutrina aqui. Temos um dilema na nossa empresa. A gente não passa por cima dos seus princípios. Sim. Entendeu? A gente não faz conteúdo com conotação sexual. Perfeito. Falei ótimo, porque eu também tô desse mesmo. Sim. Então, assim... Às vezes, até mesmo sem eu saber, eu pedi a coisa certa. É. Mas você vê que nada é por acaso que Deus manda as coisas que a gente realmente precisa. Exatamente. Né? Não é a oportunidade. As pessoas falam sobre isso. Ai, porque chegou... Não é a oportunidade. É você, cara. Porque se você tem seus valores, a sua essência, o seu caráter definido, não importa. Você pode estar do outro lado do mundo. Você pode estar na China, cara. Isso que você falou é bem interessante. Igual eu falei, primeira semana eu viajei. A gente foi pra Ribeirão Bonito, ficamos três dias. Uhum. Lá no Xandão. Depois, fui pro Rio. Pra gravar com o Léo, com o pessoal do Rio, Big Chef. O pessoal, eu fiquei praticamente uma semana toda. Fora, né? Fora segunda, voltou na sexta. Sim. Entendeu? Então tem gente que já pensa a maldade. Ah lá, já começou, né? Exatamente. Pra estar lá do outro lado, sem esposa, sem nada, vai aprontar. Só que é o que você falou. Quando você tem o seu caráter bem definido... Não importa. Não importa. Exatamente. E a própria empresa não quer isso. Não quer isso. Não vai querer colocar o nome dela em risco também. Por isso que busca as pessoas certas, entende? Exato. A gente foi pro Rio gravar. Era mó barato. Falava pra Juliana, Juliana, eu tô aqui, eu só como, treino e durmo. É, essa é a minha rotina, né? Porque eu tava lá, a gente acorda, tipo, de manhã. O John acordava. Titã, vamos tomar café. Vamos. Voltava pra casa. Daqui duas horas, Titã, vamos almoçar. Voltava pra casa. Vamos comer. Voltava pra casa. É isso. Você já esperava ele, né? É, a gente ficava na casa o dia inteiro. Só à noite a gente ia treinar e ia gravar. Essa era a rotina. Olha aí. Então ninguém ficava de, ah, vamos ali, vamos pra lá, não. Pra lugar. Você acha que é trabalho. Olha o tamanho do cara. Você acha que a growth vai deixar o cara... Meu, se alguém te provocar, deixa. Sim. Você sabe por quê? Você tá levando a marca dos caras no peito. Exato. Se você se envolve com qualquer coisa errada... Desculpa o vocabulário. Briga, né? Qualquer mulher que seja lá, ou briga, alguma coisa... Isso é verdade. Meu, você vai pôr a sua vida em risco. A sua imagem em risco. Vida em imagem e ainda da empresa agregado nisso aí. E você acha que eu vou querer jogar fora tudo de forma alguma? Não, essa oportunidade. De forma alguma. Mas enquanto você falava, eu te olhava aqui e pensava... Nossa, como Deus realmente faz tudo certo. E às vezes a gente questiona certas coisas, mas é porque a gente não entende. Por exemplo, você é um cara grande. Se você fosse um estourado, você acha que Deus ia te dar o dom de ser gigante? Exatamente. Gente, é a matemática básica, sabe? Tudo acontece por um motivo. E por que não a gente levar isso pra vida? De você falar as ações que a gente faz. Ou tudo que a gente fazer ter algum objetivo. Seja pra ajudar alguém. Ou seja pra levantar alguém. Ou pra se levantar mesmo, sabe? E eu gosto dessa coisa de ajudar. Sim. Eu gosto desse negócio de dar uma... Tipo, você chega em mim e... Ai, eu tô passando por isso e isso. Você tem alguma coisa... O que você acha e tal? Eu gosto disso. E sabe o que as pessoas não sabem? O sentimento de ajudar, ele beneficia tanto a pessoa que ajuda muito mais que a outra. Exatamente. O Titã... Titã, eu te escrevo você assim, ó. O MMC. Já ouviu falar do MMC? Sim. Mínimo, múltiplo, comum. Mínimo. Você pediu o mínimo pra Deus, ele te deu o máximo. Sim. De uma forma comum. Simples. Olha isso, é o MMC, cara. É verdade. É verdade. Caraca. Porque eu vou falar a verdade. Eu sabia que Deus ia fazer na minha vida, mas não nessa proporção. E talvez nem tão cedo, né? Que você nem imaginava que ia ser por agora. Ó, teve gente que achava que eu tava comprando seguidor. Ai, gente. Sempre temos, né? Mas assim, até... Eu falei pra minha esposa. Eu acho que até compreensível porque eu fui muito rápido, gente. É. Ó, a gente tava... Eu lembro que uma vez a gente comemorou 70 mil de manhã. Deu de tarde, comemorou 80 mil. 10 mil. Aí deu a noite e comemorou 90 mil. Olha, é... É, foi um crescimento... Não, porque teve uma fase, que eu acho que foi dessa do seu crescimento, eu vi a seu vídeo direto na For You. Você viu? Você também. É você que cuida da sua rede social? Sim, sou eu. Os caras só direcionam, né? É até bom falar isso, porque tem muita gente que manda mensagem e eu sempre respondo. Aham. A pessoa acha que é alguém... Será que eu tô com assessoria ou é você mesmo? Falando, sou eu. Olha aí, gente. Quem responde lá sempre sou eu mesmo. Só eu que respondo, que... O pessoal da Growth só te dá o norte do que você postar e tal, né? Sim, assim. O pessoal da Growth, no começo, eles me deram o norte. Sim. Olha, assim que trabalha na rede social. Você posta assim, pra editar, como que fosse... Ah, assim, te deu uns macetes, né? Isso. Sim, sim, sim. Exatamente. Exatamente. A questão de edição dos vídeos e tal, como que faz, uns horários melhores pra... Pra postagem, né? Pra postar. Isso. Sim, sim. Então eles me deram bem essa noção, essa orientação e pra mim foi essencial. É, porque agora você consegue caminhar sozinho, né? Agora já dá pra fazer. É. Já dá pra fazer mesmo. Ainda mais porque assim, aconteceu tudo tão rápido, eu acho que eu falei... Você não tava preparado, né? Falou, peraí, deixa eu entender como funciona. Só que é bom que quando você não tá preparado, Deus coloca pessoas pra te ajudar. Exatamente, as pessoas certas, né? Isso. Eu sempre falo pro João, João, o que você falar, eu vou fazer. É. Porque você sabe o que tá falando. Exatamente. Mas meu velho, fala a verdade, a surpresinha é bom demais. É bom. É bom. É bom. É um negócio que você... Faz bem demais, cara. Você fica regozijando por dias. É. A sua alma fica alegre por dias e você às vezes... A minha esposa daqui, ela sabe, às vezes eu não durmo. De tão feliz, né? Eu não consigo dormir, às vezes. É. Tô ali elétrico. Cara, que massa. Eu tô ali me respondendo o pessoal. Putz, cara. Nossa, é muito bom. Duas horas, três horas da manhã, entendeu? Sim. Então assim, é um negócio que é, pelo menos pra mim, é um negócio que eu tô ingirindo e uma alegria muito grande. Aí, cambada. Presta atenção. Vocês que se acham a última bolacha do pacote... Humildade, galera. Vamos ser um pouquinho mais humilde. Né? Aprenda aí com o Titã, gente. Ó, e eu vou dizer uma coisa pra você. Pela sua simplicidade e a forma que você age com as pessoas... Eu falo assim, eu tenho o hábito que as pessoas vai que nem um foguete. Não, você vai que nem um cometa. Cometa é muito mais rápido que um foguete. Sim. Olha o que tá acontecendo na vida do cara. É, mas e isso tudo... Lógico, por mérito seu também, né? Porque eu acho que tudo que tá acontecendo... Você tá... Já tava programado pra você receber... E Deus sabe pra quem que ele manda as coisas, sabe? Não é à toa que você tá aqui hoje levando a palavra dele. Você vai ajudar muitas mais pessoas. Se você chegar no tome, você vai erguer todo mundo, né? Eu posso fazer uma coisa... Eu falei pra minha mãe isso. Que ela falou... Mãe, quem tiver comigo... Vai subir. Eu ganhando, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Ô, Titã, eu sei que hoje a igreja, né? A sua doutrina... Ela permite... Né? Mudou. Você quebrou um paradigma, como eu falei no início lá. Sim. Você quebrou esse paradigma do tal do preconceito por conta da igreja. Posso fazer uma pergunta pra você? Eu vou te deixar um pouco cabulado agora. Você vai ficar um pouco... Você vai ficar um pouco agitado e a sua esposa vai ficar agitada. Mas pode fazer. Hoje, como Titã, essa oportunidade que você tá tendo da Growth. Se fosse pra você escolher entre o Ministério e a Growth, tudo isso que você conquistou, quem que você escolheria? O Ministério. Sem sombra de dúvida, né? Você nem pensou. O Ministério. E eu tenho certeza que a Growth, depois desse vídeo que eles vão assistir, eles vão falar, caraca... Não, sem dúvida, porque... É igual eu falei. Se você falasse aqui agora a Growth, ia falar, cara, então... Não, porque não adianta. A Bíblia tem um versículo que eu acho muito interessante, que ele fala assim, Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro reino. Primeiro reino. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Acorda de manhã. O que isso quer dizer? Acorda de manhã, fala com Deus. Se alimenta da palavra primeiro, antes de se alimentar... Fala, eu tô levantando agora. Agora, o que o senhor tem pra mim? É. Entendeu? Eu quero fazer as coisas... Só mandar que eu faço. Pra sua direção. Só pede que eu faça aí. Sim. Aí o versículo continua, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí continua e fala assim, que as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. Tudo que vier depois é detalhe. Então não faz sentido eu escolher primeiro o material. Exato. Que você nem vai levar nada daqui, né? Não faz sentido, porque a ordem vai estar errada. É. É, nego. O verbo se fez carne. E tem uma outra coisa também que eu vou colocar aqui e você sabe muito bem. Tem um versículo na Bíblia que fala muito assim, ó. Peça e eu atenderei. Bata que a porta se abre. A porta se abre. Exatamente. Ó, isso aí quer dizer o quê? Você fazer sua parte é uma opção. É uma opção. É uma escolha. Se Deus fazer a parte dele é certo. Exatamente. É fato. Exatamente. A gente tem escolha. Então, às vezes as pessoas acham que não, mas a decisão, a mudança da nossa vida tá na nossa mão. Isso, exato. A caça e o queijo na mão, como dizem, né? E o que isso quer dizer? Se não der certo, a culpa é sua. Exatamente. Porque Deus, ele vai fazer a parte dele. Não tem pra onde correr. Não tem. A Bíblia fala, Deus não é homem pra mentir. E nem filho do homem pra se arrepender. Exato. Então, o que ele faz, querido? Se você fazer a sua parte, vai dar certo. Agora, uma outra coisa pra te deixar um pouco mais agitado. Essa aí foi o simples. Essa aí foi só pra... É só pra você. Só pra aquecer. Só pra aquecer, né? Pra falar, caraca, ela vem mais bom. Só foi o pré-treino. Você com esse tamanho todo, você toma algum veneno ou não? Já tomei. É mesmo, cara? É que tem que... Não tem que ter, mas é... Mas, assim, no dentro... Fala o veneno, não é um veneno ruim. É o suco. Não. É o suco. Exato. É o suco. É o suco. O cara do suco é muito bom. Rodrigo Góes. É o Rodrigo Góes. Ele falou de mim lá, hein? Ele falou de você, eu não queria... Olha. No vídeo do Xandão, aí eu tava junto, né? Que foi a viagem que ele fez. É. Aí ele dizia, caramba, que esse cara é enorme. É o Pé Grande, né? Meu Deus. É. Aquele jeito também, né? Não pode seguir o chefe, né? O que acontece com o suco dentro do esporte? Gente, se você tá... Igual eu ouvi hoje um menino falando. Tem menino de 14 anos, 16, tomando. E a pessoa, sabe o que acontece? Vai tomar dentro da academia. Não vai no médico, tudo certinho, né? Sim. Gente, vai, passa no médico. Exato. No nutrólogo, tudo, né? Isso. E vê o que ele tem pra você. E vai fazendo loucura, não. É. Entendeu? Hoje eu tenho todo um acompanhamento profissional. Sim. Se for pra eu tomar alguma coisa, eles que vão indicar. Que eles já vão saber como... Já tomei por conta bastante. Sim. Já tomei por conta também. Entendeu? Que é um erro, né? Que é um erro. É um erro. É um erro porque você não sabe o que você tá fazendo. É. As consequências, né? É um negócio incerto, né? Você não sabe. É que hoje ficou tão banalizado que... A gente fala dos memes, né? Tudo suco. Que é zoeira. Sim. Mas aí a galera acha que é assim... Vambora, que é festa. Eu tomei aqui, cresci e tô bonito. Aí a pessoa acha que é que não precisa treinar, que você não... E, gente, não é isso? E eu até vi também um rapaz falando, ó... Primeiro de coisa... Primeira coisa que você tem que fazer. Alinhe a sua dieta. É. Alinhe a sua dieta, o seu treino. Alinhe o seu treino, o seu descanso. Exato. Que o descanso também faz parte. Faz parte. Que as pessoas acham que não. Dormir direito, gente. Nossa. É um dos principais. É um dos principais. Que é ali que o músculo vai desenvolver. Você pensa em disputar? No ano que vem eu vou competir. Vai pra cabeça, né? Ah, você vai. O projeto da Growth, inicial meu, é esse. E você se sente já se preparado pra isso? Tô me preparando. Tá se preparando. Eu tenho que chegar num peso de 160 quilos. Puta! É. Gente. Pra depois vir alinhando. Uns 25 quilos a mais ainda. Nossa senhora. É. Eu bati 148, na verdade, essa semana. Então tem mais 12 quilos, né? É. Ah, a Camila tinha 70 e tá com 30? Oh! Na verdade eu tinha 70 e estou com 60. Ela perdeu 10 quilos. Perde 10 quilos. É superação, é foco, né? Tem que bater 160 quilos. Perder é fácil. Porque é todo um processo. Ganhar que é difícil. Esse processo de competir é muito complexo. É árduo, né? É bem complexo, entendeu? Eu tava falando pra minha esposa, eu não tava acostumado. Então eu tô comendo muito. Então me dá muito refluxo. Às vezes eu não durmo. Caraca, velho. Você fala muito cheio, né? Mas aí tem que tomar cuidado. Não, sim. Não, é que ele ia acompanhar mesmo. A questão da comida, mas é muita comida. É muita comida. Então é difícil de digerir. Mano, o carboidrato é... Tem alguns manipulados que ajudam. Tem enzima digestiva. Sim. Pra você ajudar na digestão. Conseguir ingerir mais, né? Então como você não tá acostumado, então o corpo tá se adaptando. É. Eu tô me adaptando a essa vida de competição, de preparação. Que já é outra coisa, né? Não gostei desse número que apareceu aqui, não. Pode pular esse número aí. Meia, meia, meia. Não, pode pular esse número aí. Vixi, Maria. Deixa baixo, nem enfatize isso aí. Nossa, creio. Mas é bom, o Elton, você falar sobre essas coisas. Porque eu vejo muito, né, na internet. A gente que é do mundo fitness, que é muita gente. A galera endeusando, no sentido de achar... Meu, quando a gente vai comer, tá tudo de boa. Gente, é a parte mais difícil. Eu falo por experiência. Porque eu também achei que era suave. Ah, vou comer pra caralho. Treinar é a parte boa. De boa. É a parte mais gostosa que tem dessa... Você trocar treino que você fica todo arrebentado, tranquilo. É bom demais. Oxi. Agora, você comer sem fome é terrível. E a categoria? Qual a categoria que você vai concorrer? Primeiro, eu vou na Mens Fizik. Pra começar, né? Do começo. Vamos sentir, né? Vamos sentir. É. Eu tenho muita... Eu tenho algumas categorias que eu posso começar. Como vai ser meu primeiro? Tem a Novais, tem estreantes. E eu tenho 40 anos, eu posso ir também na Master. Ah, você já pode ir na Master. Então, no mesmo dia, dá pra eu pegar umas três categorias. Categoria. Olha que interessante. Aí é bom, hein? Eu odeio supino inclinado. Eu não gosto. Eu gosto. Eu não gosto do inclinadão, não. Eu acho que ele é meio pancada. É que é o mais difícil. Quando você pega no supino? No dia bom? No dia bom. No dia... No dia... Não. Sem de cada lado ou sem total? Total. Não, sem total, pega. Ah, total. Aí é suave, sem total? É. É suave? É, tranquilo. Olha o tamanho do cara, Kleber. Não dá pra se comparar, não. Jesus! É, tem um cinquentão, cinquentão. Eu coloco 30 de cada lado. Aí eu faço isso. Depois eu começo e coloco 35 de cada lado também. Vai indo. Eu tô vendo que eu tô empurrando. Tá, tá evoluindo. É, tô evoluindo. É, só que detalhe. Ele treina um dia e falta 15. É. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Eu vou criar disciplina. Aí tá de brincadeira. Tá, eu tô ouvindo, ó. Já é o terceiro atleta que a gente recebe, eu só tô anotando. Porque, ó, eu treino todo dia. Não, mas você... Eu só tô anotando. Eu lembro aqui no começo do podcast que você falou o quê? 2024 é o ano da colheita, se você plantou. Se você plantou, exatamente. Então eu tenho até 2024 pra... Ou quando entrar 2024 você estabelece uma meta. Ah, vou fazer, vou pra academia todo dia. Porque, gente, eu sempre falo, o milagre não tem como... O milagre vai acontecer, né? E tu for lá buscar, cara, não tem como... Esses milagres não acontecem, não. Não acontecem, não. É igual agora. Já aproveita aqui. Academia lotada agora que a galera quer pegar o shape pro... Ah, gente. Cara, eu não gosto de academia lotada, cara. Quem gosta? O final do ano é terrível, né? O pessoal vai ficar desesperado. É que a galera quer comer atrás, entendeu? Do negócio, gente. E não vai dar, não dá. Gente, não. Pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros, não vai dar, não. É, não tem como. A gente tá o ano todo. Ô, gente. Não, vocês falaram de peso, sim. Hoje eu comemorei que eu peguei 30 na remada baixa, cara. Aí, tá bom. Tá ótimo, pô. Tá bom pra caramba. Oxe, o pãozinho tá mais. O pãozinho tá no forno. Tá evoluindo. É, tá indo. Tá indo no caminho. Mas sabe o que eu gosto? É que o homem tem mais facilidade, né? Sim, mas... Lógico, é comparativo. Sim, conta da época. Mas eu falo assim, o que eu gosto, que pra mim me motiva, é viver o processo. Antes, eu não conseguia fazer uma flexão sem joelho. Hoje eu faço sem já. Então, assim, é muito gostoso você viver o, sabe, um degrauzinho de cada vez. Mas a gente tava falando no começo, essa satisfação pessoal que a academia te dá. Exatamente. E isso você leva pra fora também. É, porque é uma competição assim, não existe competição do geral. É você com você mesmo. Isso. É ponto. Eu tenho pessoas que, até lá na igreja, tem um menino que fala, meu, depois que comecei a treinar, mudou totalmente. Sim. Eu acordo melhor, bem disposto. Gente, a cabeça funciona melhor. As roupas, tudo faz parte. Tudo faz parte. Ah, vão falar, ah, vaidade, não, faz parte. Não, faz parte. Entendeu? Você se cuidar, meu, isso é normal. Sim. E até porque Deus quer que a gente se cuide também. Você não pode deixar o quê? Que a vaidade fale mais alto em todos os momentos. A vaidade, ela não pode atrapalhar a sua comunhão. Exatamente. Não pode atrapalhar a sua comunhão com Deus e nem com você. E nem com você mesmo, exatamente. Achar que você é o centro do universo, não é você, né. Isso, exatamente.